Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Nadir Araújo e voltei. Quem assistiu o vídeo anterior a este aqui viu que eu falei sobre a contagem regressiva misteriosa que estava ocorrendo nas minhas redes sociais. Ah, e falar em rede social, quem não me segue ainda, segue lá, procura por Nadir Araújo. Todas as minhas redes sociais levam esse nome. E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender porque de hoje em diante muitas coisas interessantes aparecerão por lá. E no último vídeo eu falei sobre essa contagem regressiva misteriosa que muitos achavam que era sobre a minha reeducação alimentar e tal, mas não, a contagem regressiva tem a ver com a viagem. E eu deixei o mistério no último vídeo, para onde eu estarei viajando, onde? Então minha gente, adivinha, a gente fala tanto aqui em que? Aqui nesse canal? O que é que a gente mais fala aqui? Qual o destino que a gente tanto fala aqui? Pois é, exatamente. Eu estou no... quer dizer, exatamente agora eu estou na minha casa, né? Vocês já conhecem esse cenário aqui. Que obviamente que eu queria fazer uma surpresa a vocês. Então esse vídeo aqui está sendo gravado com antecedência, tá? Na verdade, hoje faltam seis dias para a viagem. Só que como no dia da viagem eu provavelmente não teria acesso a... Enfim, vai ser complicado para gravar no dia, então eu estou até se pôr um negócio aqui. Mas eu estarei indo para... Um dos países é o Egitão, que a gente tanto fala aqui. E além do Egitão, eu estarei indo para Israel e para a França. E obviamente que eu não poderia deixar de levar vocês comigo também, certo? E uma coisa que eu estou muito, muito, muito feliz é porque... Em termos de Egito. Porque a gente fala tanto aqui em Egito, em cultura egípcia e tal. E o bom é que a gente vai poder ver um pouquinho do cotidiano do Egito. Não só na teoria, mas na prática. Claro, eu estou fazendo uma viagem com um grupo. Então assim, eu não vou ter a mesma liberdade que eu teria se eu estivesse viajando sozinha. Então, de repente, eu não vou poder mostrar 100% da realidade lá no Egitão. Mas, de uma forma ou de outra, vai dar para mostrar muita coisa interessante que até então a gente só tem falado aqui na prática. Então, lá vai ser muito legal porque a gente vai ver... Aliás, a gente tem falado aqui na teoria. E lá vai ser legal porque a gente vai ver na prática. Isso aí vai ser muito, muito, muito interessante. E, além disso, a gente também vai conhecer um pouquinho da realidade israelense. Como é a vida lá em Israel. Como é o povo, como é a cultura, como é a comida. Então, me acompanha aqui, tá? No canal que vai ter muita coisa legal aqui. Me sigam nas redes sociais. Tem lá no Facebook, no Instagram. Que vai ter muita coisa boa. Mas, muita, 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 muita. Então, aguardo vocês. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo. Eu estarei muito longe, em alguma parte. Provavelmente, eu estarei no Egito. Mas, a gente vai se falando e aguarde. Que vem muita coisa legal por aí, ok? Muito obrigada e a gente se vê no Egito. Fui!